Fala meus futuros doutores, beleza? Aqui quem fala é Greg Grinobre e no vídeo de hoje eu venho fazer, venho trazer aliás os 20 fatos sobre mim. É, muita gente me pediu pra gravar esse tipo de vídeo, muita gente pediu lá nos comentários e tal, ah Greg, grava os 20 fatos aí sobre ti, grava não sei o que, grava não sei o que. Então tá aí, o vídeo de hoje eu vou falar sobre 20 fatos sobre mim. Bora lá? Então, primeiro fato, eu passei mal na hora de fazer a prova do Enem. A prova do Enem que eu passei em medicina, pronto, eu passei muito mal. No primeiro dia eu fiz a prova direitinho e tal, quando cheguei em casa, fui olhar o gabarito e tinha acertado muitas questões. Aí então eu fui comemorar, né, porque eu tinha acertado muitas questões, então eu fui pro rodízio, comi pra caramba nesse rodízio, enchi o bucho de comida nesse rodízio, nesse rodízio. E no outro dia, quando eu fui fazer a prova do Enem, eu passei muito mal, passei mal de verdade mesmo. Assim que eu entrei na sala, eu já tava querendo ir pra casa, tava querendo ir embora, só passando com os pensamentos negativos na minha mente, dizendo, ah Greg, no próximo ano você passa, desiste agora que ainda dá tempo, no próximo ano você estuda e consegue de novo. Mas é, galera, eu passei mal de verdade, não consegui me concentrar na hora de fazer a prova. E assim que o cara entregou a prova, eu perguntei pra ele, aquele fiscal, né, eu posso ir no banheiro? Ele disse, não, só depois de uma hora. Aí eu fiquei desesperado. Aí eu chamei ele de novo e tal, disse, olha, eu tô passando muito mal, eu tô aqui no banheiro. Aí ele deixou ele no banheiro, então fui lá, descarreguei no banheiro, né, todo o rodízio do dia anterior, descarreguei lá no banheiro. E isso aí, antes de eu olhar pra prova, não olhei, não sabia de redação, não olhei nada. Fui direto pro banheiro, fiz lá o que tinha que fazer. Ainda fui na sala lá da enfermeira, a enfermeira achou que eu tava com fome, sei lá, tava com hipoglicemia, e me deu um cafezinho. Depois voltei pra sala, ainda fui pro banheiro mais de três vezes. Foi um negócio bem pesado mesmo. E por conta disso, durante essa minha prova do Enem, por conta disso eu não consegui resolver a prova toda a tempo. Então, quando tocou o sinal lá pra entregar a prova, eu ainda não tinha terminado de marcar o gabarito. Então eu fiquei lá brigando com a fiscal, a fiscal puxava a prova de um lado, puxava a prova do outro, e era puxando, eu puxando, e no final das contas eu não consegui marcar todo o gabarito. Mas deu tudo certo, ainda bem. Segundo fato, meu nome é Pablo Gregory Silva Nobre. É, tem Pablo e tem Silva no meu nome. Terceiro fato, eu tenho 1,67 de altura. É, por incrível que pareça, né, sou baixinho. Tem muita gente que me assiste e depois me vê na rua e diz, nossa, cara, a chave de altura é mais alto. Sei o que, é, pois é, eu tenho 1,67 de altura. Quarto fato sobre mim, eu tenho TDAH e ansiedade. Pois é, desde criança eu já fui diagnosticado com TDAH, tomei remédios até os 12 anos de idade, mas a partir dos 12 anos, tanto eu como a minha mãe achamos que não era mais necessário tomar remédio, então parei de tomar remédio pra TDAH desde os 12 anos, mas ainda continuam alguns sintomas. E agora recentemente, desde o ano passado, mais ou menos, eu comecei a desenvolver ansiedade. Depois que comecei a trabalhar na viatura, passei por muito estresse e tal, e apareceu muitos sinais, sintomas de ansiedade. Sempre que eu me estresso, aparece muita dermatite em mim, eu fico com falta de ar, esse tipo de coisa, e já tô tomando remédio pra melhorar isso. Quinto fato sobre mim, eu já escrevi 2 livros. É, por incrível que pareça, já escrevi 2 livros. Vou colocar aqui embaixo, aqui, o link pra vocês baixarem ele, tá? Um livro, o primeiro livro fala sobre como o cérebro funciona na hora da aprendizagem, e o segundo livro é sobre redação, como você fazer pra tirar uma redação, nota 1000. Sexto fato, eu era um péssimo aluno. Péssimo, péssimo, péssimo aluno. Um dos piores alunos do colégio. Eu estudei minha vida toda no mesmo colégio, né? Do maternal até o nono ano na mesma escola. E eu fui suspenso 6 vezes do colégio, por vários motivos. Motivos diversos. Eu era um aluno muito ruim mesmo. Mas era inteligente, tirava nota boa. Mas é muito ruim, aluno péssimo. E até que no nono ano eu fui convidado a ser retirado da escola, convidado a ser matriculado em outro colégio. Daí que eu fui pro colégio público. Sétimo fato, eu quase fui lutador profissional. Sim, desde criança eu treinei capoeira, muay thai, MMA, jiu-jitsu. E quando eu tinha 17 anos eu fui campeão cearense juvenil de MMA. Mas por coisas do destino eu não consegui ser lutador. Oitavo fato, eu tenho ligamento cruzado anterior do meu joelho esquerdo totalmente rompido. Por isso que eu não fui lutador, aos 17 anos eu rompi o ligamento cruzado anterior do meu joelho esquerdo. E até hoje ainda tá rompido. Logo, logo eu vou atrás de fazer a cirurgia e vou também gravar meu dia a dia depois da cirurgia e tal. Gravar a cirurgia pra vocês. E espero que todo mundo goste aí. E é isso, tô com o joelho rompido. Próximo fato. Eu tenho origem judaica. Sim, meus bisavós vieram de Israel pro Brasil fugindo da guerra. E eu sou descendente judeu. Próximo fato. Morei sozinho. Pois é, antes de fazer medicina eu fiz engenharia por dois anos. E na engenharia eu estudava em outra cidade. Não era aqui na minha cidade, Fortaleza. Eu estudava no interior do Ceará. Eu tive que morar só lá. Então passei um bom tempo morando sozinho. Próximo fato. Sou viciado em café. Pois é, passei um bom tempo morando sozinho e acabei me viciando em café. Hoje em dia ainda sou viciado em café. Eu tomo quase um litro de café todos os dias. Próximo fato. Eu tenho gastrite. Porque eu sou viciado em café eu consegui essa proeza de ter gastrite. Então desenvolvi gastrite por causa desse meu vício em café. Próximo fato. Quando eu fui aprovado no Enem pra engenharia, quando eu tinha 16 anos. Ainda tava no primeiro ano do ensino médio. Eu ganhei bolsa de estudo nos dois maiores colégios de Fortaleza. Que é o Colégio Azul e o Colégio Verde. Não vou dizer o nome, mas quem é daqui de Fortaleza vai saber qual é. Mas eu decidi não ir pra nenhum dos dois. Eu acabei indo mesmo fazer engenharia. Próximo fato é que eu ganhei uma viagem. Por incrível que pareça, pessoal. Eu ganhei uma viagem. Foi por causa de um concurso aí. De umas provas que tinha que fazer. De um site. Aí eu fiz essas provas, né. E no acumulado as minhas notas foram as maiores. Eram provas de simulados do Enem. As minhas notas foram as maiores. Daquele determinado ano. Ano de 2015. E eu acabei ganhando, né. Como prêmio de primeiro colocado. Ganhando uma viagem pra um resort. Em uma das melhores praias aqui do Ceará, né. Ali na Praia do Beach Park. Então eu passei quase que uma semana inteira lá. Nesse resort. Por causa dessa minha premiação aí. Então foi muito legal. Próximo fato. Eu sei tocar berimbau. Pois é. Eu fiz capoeira durante oito anos, né. Mais ou menos. Oito, nove anos. Sei lá. Fiz capoeira por muito tempo. Então eu sei tocar berimbau. Reco-reco. Agogô. O pandeiro. O atabaco. Esses instrumentos tudo de capoeira. Eu sei tocar. Agora os outros instrumentos, né. Que não são de capoeira. Eu não passei dentro. Não sei nem pra onde é que vai. Eu sou um péssimo músico. Eu tenho um siso. Ainda tenho um siso aqui. Ainda tenho dois sísos, né. Dos dois lados. Ainda tá nascendo siso. Sangra. Dói. Machuca. É ruim. Ainda não tirei. Tá aqui ainda. Mas eu vou tirar. Logo, logo. Eu tenho uma irmã. Gabi? Oi. Fala mais alto. Pessoal te ouvir. Oi. Mais alto. Oi. Ela não quer aparecer no vídeo. A gente tá fazendo pranchinha, sei lá. Essas coisas assim. Não tá. Não quer aparecer não. Mas vocês escutaram. Eu tenho uma irmã. Eu odeio química e biologia. Por incrível que pareça. Eu sou estudante de medicina. Mas são as duas matérias que eu mais odeio. Química e biologia. Não suporto. Biologia até eu gosto um pouquinho e tal. De algumas partes. Na genética. Sei lá. Anatomia humana. Eu gosto de biologia. Mas agora química. Eu odeio. Eu odeio. Próximo fato. Eu estudo todos os dias. Todos os dias eu estudo. É um ritual. Todos os dias eu tenho que estudar. Pelo menos um pouquinho. Pelo menos alguma coisa. Ler alguma coisa. Assistir alguma videoaula. Alguma coisinha. Então todos os dias eu estudo. E também eu instruo isso pra vocês. Que é bom estudar todos os dias. Então desde que eu tenha uns 12 anos. 12, 13 anos. Que eu venho com esse hábito de estudar todos os dias. Pelo menos uns 20 minutinhos por dia. E o vigésimo fato. É que eu tenho um canal no YouTube. Então se inscreve aí galera. No meu canal. Dê o like nesse vídeo. Se você gostou. E é nós. Estamos juntos. Vamos lá chegar aos 20 mil inscritos. Valeu.